E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Trouxe aqui pra vocês esse lindo bulldog. Eu fiz ele aqui no marrom também. Já fiz ele amarelinho com azul, então use a criatividade de vocês e use a cor que vocês tiverem. Já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações das próximas aulinhas. E o preço sugerido que eu deixo aqui pra vocês venderem uma peça dessa, é num valor médio aí de R$10 a R$12, dependendo da sua região. Então, vamos à aulinha. Antes de iniciar, só quero dar um aviso pra vocês. Esse meu rosinha, ele ficou um pouquinho mais buchichudo do que o marrom, como vocês podem ver. Por quê? Aqui embaixo, eu coloquei uma a mais, tá? Eu, na hora que eu falo pra vocês, colocam três aqui, se vocês quiserem fazer ele mais, né, menos buchichudo. Tira uma bolinha, coloca dois. Então, na hora que eu falo, põe três, vocês colocam dois, ele vai ficar assim, um pouquinho menor. Aí vai do gosto de vocês. Aqui na aula, eu ensino esse aqui, um pouquinho mais buchichudo, que eu coloco três embaixo. Se ainda tiver dúvida no que eu tô falando, é só me chamar que eu explico melhor. Então, vamos lá? Comece cortando mais ou menos um metro e meio de linha. Coloque no fio seis brancas e entrelace. Sempre entrelaçaremos a última. Claro que, por tal da regra, existe uma exceção. Em alguns casos, às vezes, a gente precisa entrelaçar mais de uma, mas sempre será avisado quando precisar, tá? Se eu não falar nada, porque vamos entrelaçar apenas a última. Então, aqui temos um módulo de seis. Agora, no fio da esquerda, coloque quatro e entrelace. Eu sempre vou colocar as bolinhas no fio da esquerda. Quando precisar mudar a mão, eu estarei avisando. Então, não se preocupe. Então, se eu não falar, se eu falar coloque, não falar qual a mão, vocês já sabem que é a esquerda, ok? Aqui, formamos um módulo de cinco. O fio da direita vou andar. Eu sempre vou andar com o fio da direita também, porque... Como eu coloquei com a esquerda, o fio da direita fica mais próximo da bolinha, percebe? Então, é com ele que a gente vem andar. A gente sempre anda com a linha que fica perto da próxima bolinha a ser andada. Por quê? Quando você anda com o fio mais próximo, vai ficar certinho. Se eu fosse andar com outro fio, ia ficar tudo torto, entende? Então, sempre andaremos com o fio mais próximo da bolinha. Como eu coloquei com o fio da esquerda, estarei andando com o fio da direita. No fio da esquerda, coloque três, duas brancas e uma rosa. E eu vou fazer o meu bulldog rosa. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Eu já fiz ele amarelo com o focinho e as orelhas azul. Então, use a criatividade de vocês. Ande um branco e põe três brancos. Não existe uma regra pra pôr. Tem que que elas se combinem e fique legal. Então, vou pôr três no outro fio e entra nas. Tem gente que acha que é uma regra. Se eu faço branco, tem que ser branco. Ah, eu não tenho branco, eu não vou fazer. Não existe uma regra. Vocês podem fazer da cor que vocês tiverem em casa. Não, coloquei três e entrelaço. Vai formar outro módulo de cinco. Ande um, põe três. Se vocês puderem assistir o anúncio que aparece nos vídeos, eu agradeço de coração. Porque é a única forma que o YouTube paga. Qualquer um que trabalhe com o YouTube postando vídeos, só ganha alguma coisa através dos anúncios. É o único meio que o YouTube paga. Então, se vocês puderem me ajudar nessa parte, eu vou ficar muito feliz e muito grata. Pois assim, se vocês assistirem o anúncio, o YouTube vai me pagar mais ou menos um centavo por cada anúncio assistido. Então, agradeço muito se eu puderem ajudar nessa parte. Isso aqui é um pouco chato, mas se vocês puderem me ajudar. Ande um. E no outro fio, coloque duas brancas e uma rosa. Comente aí embaixo o que vocês estão achando da aula. Se gostaria que eu continuasse ensinando cachorrinhos no canal. Que tipo de conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês. Onde duas brancas e coloque duas brancas. Opa, aqui foi a linha errada. Onde uma branca e coloque quatro brancas. Onde duas brancas e coloque três brancas. Se vocês acharem que ainda tá muito rápido, dá pra diminuir mais ainda o vídeo. Vou deixar o link aí na descrição que eu ensino como aumentar e diminuir a velocidade. Caso vocês achem que seja devagar, vocês podem aumentar também. Ande duas e põe uma branca, uma rosa e uma branca. Ande duas brancas. Coloque três brancas. E coloque três brancas. Opa. Não, corrigindo aqui, gente, não é três brancas. Aqui a gente já vai começar a usar o rosa por causa do focinho, tá? Então, corrigindo, vamos usar duas rosas e uma branca. Já estava me empolgando. Vai ficar assim, tá? Então, aqui a gente coloca uma branca, uma rosa e uma branca. E agora aqui duas rosas e uma branca. Onde duas brancas, coloque duas rosas e uma branca. Olha aí. E aí E aí E aí E aí Onde três brancas, coloque uma rosa e uma branca. No fio que tá na direita, ande uma branca, coloque três brancas. Onde duas brancas e coloque duas brancas. Ande duas e põe duas. Onde duas rosas, coloque uma branca e uma rosa. Onde duas rosas, coloque uma vermelha e uma rosa. Se vocês estão gostando da aula, clica no joinha e deixa um like aí no canal. Ajuda muito pro YouTube divulgar. E quando ele entende que vocês estão gostando, eles começam a recomendar pra outras pessoas também. Então, se vocês puderem ajudar nessa parte. Onde duas rosas e uma branca, coloque uma branca. E verifique a inscrição também. Verifique se vocês ainda estão inscritos. Se não tiver, clica em inscrever-se. Se inscreva no canal. E logo ao lado, tem um sininho. Clica no sininho pra não perder nenhuma aula. Vou pôr uma branca aqui e fechar essa carreira. Vamos começar a fazer o colo. No fio que tá aqui na esquerda, coloque três. Deixa eu só confirmar. Vamos colocar quatro brancas. Essa carreira será de módulos de cinco. Onde uma branca, coloque três brancas. Onde uma branca, coloque três brancas. Ande uma branca, coloque três. Agora, vou andar uma branca. Vou pular a vermelha e subir uma branca aqui do lado. Então, eu colei a vermelha, olha. Dei apenas as duas brancas. No outro fio, coloque duas brancas e entrelace. Onde uma branca. Onde uma branca. No fio da esquerda, coloque quatro brancas. Um de duas. Coloque duas brancas. Um de duas, coloque três brancas. Vai formar aqui um módulo de seis. Um de duas, coloque três. Um de três. Onde três e coloque uma. Vai que já terminamos o nosso corpinho. Agora, vamos fazer a patinha dele. No fio que tá aqui na direita, coloque três brancas. Ande duas brancas vindo aqui pra direita. Coloque três brancas. No fio que tá aqui na direita ainda, vou andar duas brancas. E vou fazer o rabo. Coloque duas brancas no fio, nesse mesmo fio que a gente andou. Eu vou separar aqui a última, vou tá aqui formando uma gotinha, ó. Desci novamente a polinha e formou uma gota. Tem que formar a gotinha, senão não dá certo. Segura a bolinha aqui, pega a pontinha e puxa até o final. Agora, eu vou andar mais duas, aí encontra as duas pontas ali do ladinho. Ó, andei. Vou dar um nó e aqui a gente arremata. Aqui o corpinho já tá finalizado. Agora, vamos fazer as orelhas e o focinho. Então, no primeiro momento, ele está assim. Agora, vamos fazer a orelha. Com uma sobrinha mesmo, vou fazer a orelhinha. Sobrou aqui mais ou menos uns meio metro de linha. Vou colocar quatro rosas. E entrelaço. Coloque duas rosas. Uma em cada ponta. Ó, uma em cada ponta. Agora, eu vou pegar essa orelha. Eu vou entrelaçar os cílios aqui na rosinha da cabeça. Se caso a sua orelhinha não ficou assim pra frente, tá ficando pra trás, é só você pegar e cruzar o fio do outro lado. É só virar, entendeu? Tipo, você passou o fio da direita subindo, aí se tá ficando pra trás, você passa o fio da direita descendo, aí ele vai ficar pra frente. Então, aqui a gente fez a primeira orelhinha. Vou andar os fios até chegar aqui nessa outra rosa. Vai fazer outra orelhinha no mesmo fio. Vocês podem fazer diferente. Vocês podem fazer um fio pra cada orelha. Mas eu vou aproveitar a mesma linha aqui. Ó, a linha já chegou na rosa. Agora, eu vou pegar essa linha de cima. Uma dessas três brancas. Um contraponto ali do outro lado. E três. E desce aqui a rosa. Agora, os meus fios se encontraram aqui na rosa, certo? Vamos fazer a outra orelhinha. Então, coloque uma rosa em cada ponto. Mais uma rosa em travasse. Coloque, com o fio da esquerda, três rosas. E dá um nó. Ou vocês podem fazer assim também. Acho que vai ficar melhor. Em vez de dar um nó, eu vou já andar aqui. Ó, coloquei três e voltei aqui nessa rosa, certo? Deixa eu ficar mais firminha. Coloquei três, voltei novamente na rosa e ficou assim. Cruzado aqui na rosinha. Agora, eu vou descer duas com o fio da direita. E no fio da esquerda, eu desço uma. Diz que fica até melhor assim, fica mais firme a orelhinha. E a gente dá um nó aqui embaixo. As pontas se encontraram aqui, dá um nozinho e finaliza. Agora, vamos fazer o focinho. Voltando aqui, eu vou usar agora outra ponta da linha. Sobrou aqui mais meio metro. Passa no vermelho. Passa aqui na linguinha. Coloque uma rosa em cada ponta. Uma preta entrelace. Agora, eu vou passar as duas pontas nessa branca aqui do meio. Agora, com uma das pontas, eu vou andar uma branca. Coloque uma preta. E vamos descer essas duas rosas. Esta. E esta. Indo pra direita. No fio que a gente andou, coloque três rosas. E vamos subir esse rosa aqui, ó. E nesse mesmo fio, coloque duas rosas. E vamos descer este rosa aqui. Vou fazer isso na outra ponta também. Então, nessa outra ponta, vamos andar uma branca. Coloque uma preta. E vamos andar essas duas rosas indo pra esquerda. Nesse mesmo fio, coloque três rosas. Sobe uma rosa. Sobe uma rosa. Sobe uma rosa. E essa rosa aqui do focinho. Nesse mesmo fio, coloque duas rosas. E vamos descer essa rosa aqui. E vamos descer essa rosa aqui. Agora, agora, falta pouco pra gente finalizar aqui. No fio que tá aqui na direita, eu vou pôr duas rosas. Agora, vamos descer. Esta rosa e essas três rosas aqui embaixo. Um fio. aqui. E aqui. Eu desci essa rosa e essas três. Como o fio parou aqui. Agora, eu vou andar com o fio nessa rosa, nessas três brancas. Não, peraí. Nessa rosa e nessas três brancas, pra ficar aqui no meio da testa, ó. Rosa, uma, duas, três brancas aqui em cima do olho. A gente vai andar pra poder encontrar a outra ponta do outro lado também. A gente vai andar e arrematar ali na testa. Então, o fio parou aqui no meio da testa. Agora, vamos fazer isso no outro fio aqui também. Então, com o fio que tá na esquerda, coloque duas rosas. Vamos descer essa rosa e essas três aqui embaixo. Ó, o fio vai parar aqui atrás. Agora, eu vou andar. Essa rosa e essas três brancas em cima do olho, pra ponta encontrar aqui no meio. E aí, pessoal? Estão gostando da aula? Se está gostando, já deixa aí seu like, clica no joinha. Verifique sua inscrição. Se não tá inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber as notificações das próximas aulas. Assim, tudo que eu postar aqui, vocês vão ficar sabendo. E finalmente, conseguimos chegar aqui no final do nosso cachorro. Então, vou arrematar aqui e mostro o resultado pra vocês. Bom, ficou assim o nosso bulldog depois de pronto. Depois que eu finalizei, que eu reparei que aqui embaixo, que eu coloquei três, são dois, tá? Mas só ficou um pouco mais bochichudo. Mas se vocês quiserem fazer conforme o original, aqui embaixo, quando eu falo pra pôr três, vocês colocam dois, tá? Aqui, ó, o original. Pode ver que ele ficou um pouquinho mais bochichudo que o original. Porque aqui embaixo, eu coloquei dois. Aqui, como eu tava fazendo, olhando a peça, eu me confundi e coloquei três. Ficou um pouquinho mais bochichudinho. Que também não deixou ele ficar fofo, porque ele é bem bochichudo, né? Os bulldog. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu aguardo vocês. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!